Eu só pedi, eu cantarei a ti Seguirei por onde quiseres Se cada estrela cantar e cada voz louvar Não demonstrarão o amor que existe em mim Eu viverei, eu viverei por ti Sinto a glória do teu ser presente Neste lugar Em gratidão verei o teu olhar Não há nada neste mundo comparado a ti Glória e louvores ao meu Salvador És meu refúgio quando estou sofrendo em dor Meu amor liberta o pecador Não há nada neste mundo que não possas fazer Eu viverei, eu viverei por ti É só pedir Eu cantarei a ti Seguirei por onde quiseres Se cada estrela cantar e cada voz louvar Não demonstrarão o amor que existe em mim Eu viverei, eu viverei por ti Sinto a glória do teu ser presente Neste lugar Neste lugar Em gratidão verei o teu olhar Sinto a glória do teu olhar Não há nada neste mundo comparado a ti Glória e louvores ao meu Salvador Glória e louvores ao meu Salvador Verifiquei por onde quiseres Viver, eu viverei por ti Viver, eu viverei por ti Sinto a glória do teu ser presente Sinto a glória do teu ser presente sangre neste lugar Neste lugar Em gratidão verei o teu olhar E foi o teu是我 merg�ai Glória e louvores ao Teu Salvador És meu refúgio quando estou sofrendo em dor Teu amor liberta o feitador A matada deste mundo que não possas fazer O amor que serei, o amor que viverei Por Ti Não há nada neste mundo que não possas fazer Eu viverei, eu viverei por Ti A matada deste mundo que não possas fazer Há muito tempo tenho ouvido a promessa De que virás pra resgatar os filhos Teus Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido Que o mundo vai passar eterno Só é Deus Eu posso ver Ao meu redor E o mal insiste em tomar meu coração Mas Tua mão me faz melhor Pra merecer o instante em que direi então Senhor Jesus, estou aqui O dia enfim chegou Vamos subir Eu sempre quis olhar Teu rosto Como agora Me leva para o céu Vamos subir Mesmo que todos os amigos se afastem E que eu seja perseguida E que eu seja perseguida em meu corredor Tua presença em minha vida É o que importa Tenho a certeza De que não vou perecer Eu posso ver Ao meu redor Que o mal insiste em tomar meu coração Mas Tua mão Mas Tua mão Me faz melhor Pra merecer o instante em que direi então Senhor Jesus, estou aqui O dia enfim chegou O dia enfim chegou Vamos subir Eu sempre quis olhar Teu rosto Como agora Me leva para o céu Vamos subir Já posso ver Já posso ver o lar que me espera Já posso contemplar o seu olhar Eu sempre quis olhar Teu rosto Como agora Me leva para o céu Vamos subir Senhor Jesus, estou aqui Senhor Jesus, estou aqui O dia enfim chegou Vamos subir Eu sempre quis olhar Teu rosto Como agora Me leva para o céu Vamos subir Vamos subir Me leva para o céu Me leva para o céu Vamos subir Quantas vezes te magoei, Senhor Feri teu coração Te neguei perante o mundo Desprezei a tua cruz Mesmo assim eu posso crer no perdão Ao ouvir tua voz, ao dizer Vinde a mim, eu nunca mudei Como um pai eu sempre estou a te esperar Dos teus erros não me lembro Teus pecados perdoei Filho, creia em mim Pois me entreguei por ti Hoje venho me render, Senhor Entregar tudo o que sou Oh, dá-me um novo e puro coração Quero ser fiel a ti Se eu cair, posso confiar quem me fez Ao ouvir tua voz, ao dizer Vinde a mim, eu nunca mudei Como um pai eu sempre estou a te esperar Dos teus erros não me lembro Teus pecados perdoei Filho, creia em mim Pois me entreguei por ti E mesmo quando eu escolher me afastar de ti Eu clamo, Senhor Ajuda-me a ouvir tua voz Vinde a mim, eu nunca mudei Como um pai eu sempre estou a te esperar Pede a mim, eu nunca mudei Como um pai eu sempre estou a te esperar Dos teus erros não me lembro Teus pecados perdoei Filho, creia em mim Pois me entreguei por ti Pois me entreguei por ti Eu nunca mudei Como um pai eu sempre estou a te esperar Te espero Dos teus erros não me lembro Teus pecados perdoei Filho, creia em mim Pois me entreguei por ti 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 Posso ver E sentir Grande poder Que vem além do céu Quero ter E sentir Só força e paz Que vem além do céu E então ser feliz Apesar da dor Eu decidi Me ajoelho a ti Eu me entrego a ti E feliz por seu amor E o que fez por mim E quando eu falo com Deus A poder em mim Sou capaz De seguir A multidão Mas só preciso ouvir Sua voz Me dizer Eu te escolhi Pra ir além do céu E então ser feliz E então ser feliz Sem ter mais dor Eu decidi Eu decidi O meu ouro O meu ouro A poder em mim A poder em mim A poder em mim A poder em mim E feliz por seu amor E o que fez por mim E quando eu falo com Deus Apoderei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu jamais irei achar Sacrifício maior Dar a vida por mim E sabendo que eu Poderia rejeitar Mas por amor Se entregou sem hesitar Os seus olhos de amor Demonstravam perdão O mundo nunca conseguia Separar-me de ti Pois teu sangue comprou Meu viver Que tudo seja o teu poder E teu amor Que é capaz de salvar Todo ser que crer Sabendo que eu Poderia rejeitar Mas por amor Que é capaz de salvar Todo ser que crer Que é capaz de salvar Todo ser que crer Que é capaz de salvar O que crer Que é capaz de salvar O que crer O que crer O que crer O que crer Que é capaz de salvar Que é capaz de salvar Todo ser que crer Que crer Que crer Que crer Que crer Dos outros dias Dos outros dias Onde está Onde está O poder Que vem da cruz Onde está Onde está O poder A solução, agora achei o poder da tua cruz Sim, eu creio em ti És verdade, poder, tua palavra me diz Sim, eu creio em ti Fecho o mundo pra trás, eu achei o poder da tua cruz Eu não quero, ó Deus, do meu jeito decidir Eu não quero, ó Deus, tua palavra desprezar Tô confiando em ti Sei que tenho o teu amor Sim, eu creio em ti És verdade, poder, tua palavra me diz Sim, eu creio em ti Fecho o mundo pra trás, eu achei o poder da tua cruz Eu não quero, ó Deus, o passado me mudar Eu não quero, ó Deus, teoria sem poder Sim, eu quero, ó Deus, na tua cruz hoje me entregar Sim, eu creio em ti É verdade, poder, tua palavra me diz Sim, eu creio em ti Deixe o mundo pra trás, eu achei o poder da tua cruz Eu achei o poder da tua cruz Sua mente está muito confusa Está cansada de viver e lutar Está cansada de viver e lutar Você anda perdido, desolado No mundo só Escute uma voz que chama você Filho, descansa em mim Viva em mim Quando cansado Viva em mim No medo sem forças Viva em mim E quando fraco eu lhe darei forças Viva em mim A minha ajuda é fácil Viva em mim A minha carga é leve Eu sei Eu sei o que Precisas Viva em mim Eu sei o que Você pode querer desistir Impossibilitado Impossibilitado Para a luta Solitária é a estrada E muito longa Pare pra pensar O que vai ganhar Se a sua força se foi E já não consegue andar Ouça a voz de Jesus dizendo Filho, descansa em mim Viva em mim Quando cansado Viva em mim No medo sem forças Viva em mim E quando fraco eu lhe darei forças Viva em mim Oh, minha ajuda é fácil Viva em mim Oh, minha carga é leve Eu sei o que precisas Viva em mim Viva em mim Viva em mim Se sua carga está pesada Deixe-me então Deixe-me então levar Viva em mim Viva em mim Oh, quando cansado Viva em mim Não mesmo sem forças Viva em mim Viva em mim Viva em mim A minha carga é leve Eu sei o que precisas Viva em mim Viva em mim Viva em mim E quando fraco eu lhe darei forças Viva em mim Viva em mim A minha carta é leve, eu sei o que precisas Vem descansar em mim, vem descansar em mim Vem descansar em mim, Cristo diz viva em mim Viva em mim Viva em mim Viva em mim Em teu sorriso eu pude compreender o que os teus olhos tinham pra dizer Amigo, tanto tempo te esperei, tanto tempo eu te amei Não vi a hora de te encontrar Amigo, não precisa nem contar Eu conheço este olhar Eu já te via antes de nascer Amigo Amigo, tanto tempo eu te amei Amigo, tanto tempo eu te amei Amigo, tanto tempo eu te amei Não vi a hora de te encontrar Amigo, tanto tempo eu te amei E entre nós possam ver A doença que ocorreu no Teu viver Tenho um corpo em mim pra descansar Uma voz pra falar quando Tua voz calar A força das minhas mãos e os sonhos que vou realizar Amigo, tanto tempo Te esperei Tanto tempo eu Te amei Não vi a hora de Te encontrar Amigo, amigo, nem contar Eu conheço este olhar Eu já te vim dar antes de nascer Amigo, amigo, tanto tempo Te esperei Tanto tempo eu Te amei É a hora de Te encontrar Amigo, não precisa nem contar Eu conheço este olhar Eu já te vi pra antes de nascer Amigo, amigo, como uma caixinha de surpresas que se abriu Amigo, amigo, como uma caixinha de surpresas que se abriu Amigo, amigo, como uma caixinha de surpresas que se abriu Amigo, amigo, como uma caixinha de surpresas que se abriu Grandioso Deus Meu coração suplica por Ti Pedindo mais do Teu doce amor Pra preencher o vazio do meu viver Pois em meio a tanto temor Tantas guerras e tripulações Não consigo pensar Não consigo pensar Quero em Teu poder descansar Se o meu caminho escuro for Eu não vou terminar Pois comigo estás Segurando em minha mão Tu és o farol A iluminar meu viver Brilha Tua luz em mim Em mim Bem de manhã Eu busco a Ti Pra receber Tantas bênçãos Do céu Para um novo dia que está a nascer Eu te peço, ó Pai, em oração Não me deixe sem Tua direção Eu preciso de Ti, és o único Deus Em que posso meus medos confiar Se o meu caminho escuro for Eu não vou ter Deus comigo Tu estás segurando em minha mão Tu és o farol A iluminar meu viver E a Tua luz em mim Já tentei encontrar a saída Para os problemas resolverem Somente em Ti achei Achei solução O meu amor liberta o pedido Traz esperança ao afim Eu não vou viver sem Ti Jesus Se o meu caminho escuro for Eu não vou ter Deus Comigo estás segurando em minha mão Tu és o farol Tu és o farol A iluminar meu viver Eu não vou ter Deus Filho a Tua luz em mim E o meu caminho escuro for Eu não vou ter Deus Deus comigo está segurando em mim E o meu caminho escuro for Tu és o farol A iluminar meu viver A iluminar meu viver Brilha Tua luz em mim Brilha Tua luz em mim Brilha a Tua luz Em mim Te seguirei Por onde eu for Tua voz quero sempre ouvir Depois de um dia confuso Tua paz eu busco achar Minha vida está confusa Sem direção Tua voz é o que eu quero ouvir Tua voz de amor Busco ouvir Eu creio em Teu poder aqui Quero Teu poder sem dor Na minha vida Dá-me Teu poder sem dor Eu acredito Quero Teu poder sem dor Não, não me deixe Que eu possa ser o que queres que Real seja ao ouvir Eu chamar Seguirei sem mais voltar Não voltarei Te seguirei Por onde eu for Tua voz quero sempre ouvir Irmão Irmão tenha forças pra enfrentar Duras provas que podem te abalar Não deixe de crer e confiar no Pai Confio em Deus Confio em Deus Só Deus pode ouvir O Teu chorar Só Deus pode ouvir O Teu pedir E nada mais pode nos separar Quero Teu poder sem dor Na minha vida Cabe Teu poder sem dor Eu acredito Quero Teu poder sem dor Não, não me deixe Que eu possa ser o que queres que Real seja ao ouvir Eu chamar Seguirei sem mais voltar E não voltarei Te seguirei Por onde eu for Tua voz quero sempre ouvir Cristo está próximo Eu posso ouvir Sua voz me chamar Me chamar Me chamar Me chamar Não ouvi Teu chamar Seguir Vem sem mais voltar E não voltarei Te seguirei Por onde eu for Tua voz quero sempre ouvir Seguirei 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 Sem mais voltar E não voltarei Te seguirei Por onde eu for Tua voz quero sempre ouvir Tua voz quero sempre ouvir Tua voz quero sempre ouvir Tua voz Tua voz Tua voz Pes sua cells Tua voz Não vem警 sculpturalmente Tua voz Tua voz Tua声 Nosso Criador Pelo bom de cada dia Pela chuva e pelo sol Porque essa estrela guia Nosso abuso a farol Te adoramos Nosso Deus de amor Erguemos nossa voz Em gratidão a Ti, Senhor Queremos entregar A nossa vida em louvor Nos deste nova voz Para cantarmos desse amor Que não tem fim Pelas pedras que encontramos Neste mundo pecador Pelas provas que enfrentamos Pelo abraço protetor Te louvamos Nosso Salvador Pelo canto derramado E por tudo que passou Por andarmos lado a lado Na missão que nos deixou Te louvamos Nosso Deus de amor Peguemos nossa voz Em gratidão a Ti, Senhor Queremos entregar A nossa vida em louvor Usaste nova voz Para cantarmos desse amor que não tem fim Usaste nova voz Para cantarmos desse amor que não tem fim Senhor, Deus te amou, meu Pai Eu viverei pra te adorar Senhor, Deus te amou, meu Pai Eu viverei pra te louvar Senhor, Deus te amou, meu Pai Eu viverei pra te adorar Senhor, Deus te amou, meu Pai Eu viverei pra te louvar Eu viverei pra te adorar Eu viverei pra te amar Estou aqui Ante os teus pés Em humilde devoção Estou aqui Pois finalmente entendi Que a vida plena só tenho em ti E com meu coração Explodindo de amor Eu vou simplesmente dizer Eu te amo, Jesus E me entrego a ti O teu sacrifício Não foi em vão Eu aceito sim Eu te aceito sim Estou aqui pra agradecer Hoje sei que não estou só Estou aqui pra te ouvir Estou aqui pra te ouvir Estou aqui pra te ouvir Dizer o que eu devo fazer E com todo o meu ser Explodindo de amor E com todo o meu ser Explodindo de amor Eu aceito sim Eu te aceito sim Eu te aceito sim Estou aqui 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 Eu te aceito sim, eu te aceito sim Eu te amo Jesus e me entrego a ti O teu sacrifício não foi igual Eu aceito sim, eu te aceito sim Em mim O teu sacrifício não foi em vão 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 Não foi em vão O teu sacrifício não foi em vão Vi um anjo voando pelo céu Levando o evangelho em suas mãos Toda tribo, língua e nação Irá ouvir O povo escondido Pegue sua voz Fermei a Deus e dai-lhe glória Pois seu juízo chegou Somos uma geração que se levanta Uma geração que é fiel Uma geração pra restaurar a adoração Ao único Deus e Senhor Caiu, caiu a grande Babilônia Jamais se levantar Jamais se levantará Jamais se levantará E quem adorar A Deus verdadeiro O sonar que a receberá O povo escondido Pegue sua voz Adorai aquele que fez O céu, a terra e o mar Somos uma geração Que se levanta Uma geração que é fiel Uma geração pra restaurar a adoração Ao único Deus e Senhor Uma geração Uma geração Uma geração Os que guardam os mandamentos E tem a fé em Jesus Os que guardam os mandamentos E tem a fé em Jesus Os que guardam os mandamentos E tem a fé em Jesus Os que guardam os mandamentos E tem a fé em Jesus Uma geração E se levanta E se levanta Uma geração Que é fiel Uma geração Pra restaurar a adoração Ao único Deus e Senhor Uma geração Uma geração Uma geração Uma geração Quando não há sons O silêncio toma o ar Eu me achego a ti Quero oferecer Todo o meu ser Vem me abençoar Eu vou trazer a você Muito mais de canção Trazer o meu coração Tu buscas me encontrar Pra poder perdoar Estás olhando pra mim Estou voltando pra adorá-lo De coração De coração Cristo Arrependido Dos meus maus atos Te peço perdão De coração De coração Cristo Eu Eu Pobre mercador Tudo entrego a ti Eu vou trazer Eu vou trazer a você Estou voltando Estou voltando pra adorá-lo De coração De coração De coração De coração Arrependido Dos meus maus atos Te peço perdão De coração De coração Te peço perdão Te peço perdão De coração De coração Te peço perdão Te peço perdão De coração De coração Te peço perdão Eu peço perdão De coração De coração Estou voltando pra adorá-lo De coração De coração De coração De coração Arrependido Dos meus maus atos Te peço perdão De coração Cristo As vezes Fico só A meditar No grande amor Que tu Mostraste lá Na cruz Fico pensando Nas coisas Que já fiz Bem sei Que elas não Me ajudarão A prosseguir Então eu Busco a ti Jesus Confesso Todo o meu pecado Pois não posso Suportar Minha transgressão Cristo tem Cristo tem O poder Me ajuda a vencer Cristo tem O poder Que minhas forças Traz Cristo tem O poder Pra mudar Pra mudar O meu viver Transformar Meu coração E todo o meu ser Ao meditar em sua morte De lá na cruz De lá na cruz Lá na cruz Pensei Não foi em vão Pois agora tenho luz Cristo tem Meu viver Meu viver Jesus mudou Meu coração se completou Meu coração se completou Vou contar do Seu amor Que me transforma Cristo tem Cristo tem O poder Me ajuda a vencer Cristo tem O poder É quem minhas forças Traz Cristo tem O poder Pra mudar O meu viver Transformar Transformar Meu coração E todo o meu ser Cristo tem O poder Ele tem O poder Cristo tem O poder O poder Ele tem O poder Cristo tem O poder Me ajuda Me ajuda A vencer A vencer Cristo tem O poder Cristo tem O poder É quem minhas forças Traz Cristo tem O poder Pra mudar O meu viver Transformar Meu coração E todo o meu ser Cristo tem Cristo tem O poder Cristo tem O poder É quem tem O poder Cristo tem O poder O poder O poder Ele tem O poder Cristo tem Que tem Poder Do poder Pai, eu sei, a cruz não foi em vão Ao morrer ali, vida me deu Sei que pude ter um mar no céu Ao subir ali, não me deixou Prometeu aqui voltar Para dar-me novo lar Eu almejo neste mar, ó bom Jesus Eu quero viver ao lado do céu Só vá sentir Ver o maravilhoso céu O meu lar que preparou Oh, ajude-me, Senhor Quero ter o seu amor Quero ter Sua presença, Maria Venha o lar em glória e esplendor Glória, glória e esplendor Quanto pelas próprias luz de Deus Quanto pelas mãos de Deus Não é que isso há mais tanto em dor Não é que isso há mais tanto em dor Isto livrará-se nos céus Ninguém pode imaginar O que Ele preparou Mas o meu maior anseio é ver Jesus Eu quero viver ao lado do céu Eu só vá sentir Tua paz em ti 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 O meu lar que preparou Oh, ajude-me, Senhor Quero ter o seu amor Quero ter Sua presença me guiar Eu quero viver ao lado do céu que eu faço em Ti Pelo maravilhoso céu, o meu lar que preparou O meu lar que preparou de mim, Senhor Quero ter Sua presença me guiar Quero ter Sua presença me guiar Quero ter Sua presença me guiar Pelo preço pago ali Meu pecado suportou Por Seu amor, a graça recebi Pelo amor do graças Pelo amor do céu, o meu lar que preparou Coroai o rei dos reis pra sempre Pelo amor do céu, o meu lar que preparou Pelo amor do céu, o meu lar que preparou Pelo amor do céu, o meu lar que preparou Pelo amor do céu, o meu lar que preparou Seu amor do céu, o meu lar que preparou Coroai o meu lar que preparou Coroai pra sempre o rei dos reis pra sempre reinará Cristo salve do céu, o meu lar que preparou eensalcado, o meu lar que preparou Digno é o Senhor Digno é o Senhor Digno é o Senhor Digno é o Senhor Que no trono está Coroai o rei dos reis Pra sempre reinará Ressaltado está Cristo salvador Cordeiro de Deus por mim Morrer Digno é o Senhor Digno é o Senhor Digno é o Senhor Não lembre Digno é o Senhor O Senhor Digno é o Senhor Digno é o Senhor Digno é o Senhor Isso é o Senhor Amém. 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 Você é a coisa mais linda de Deus. Você é a coisa mais linda de Deus. Você é a coisa mais linda de Deus Você é a coisa mais linda de Deus É o mais importante que tem O maior dos seus cuidados é você É o mais importante que tem